Então, salve pessoal! Começando mais uma live aí no Portal do Japão. Hoje nós estamos no Yusandi. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like, compartilha. Segue a gente aqui no Portal do Japão. Tamo junto, pessoal. Vamos curtir essa natureza aí hoje junto. É nóis! Show, né, pessoal? A natureza, né? Cheio de moeda, pessoal. Muito top. Super natureza mesmo, pessoal. Tamo aí, tá a mulher, tá o brother. Então é isso, né, pessoal? Já é a segunda vez que eu venho no Yusandi. Quem lembra, lembra, né? Da visão. Tamo junto. Vou continuar subindo agora que eu quero ir para o outro estágio. E é nóis! Tamo junto! Valeu! Bora subindo, bora subindo. Eu quero todo mundo na movimentação, rapaziada. Ô, rapaz! O bicho foi. Eu quero ver na hora de voltar. Ah, voltar não. E volta rapidão. Pra parar aí já, hein? Senão você vai cansar. Corre! Tá correndo, cara? Como eu já tô velhinho, a minha saúde já não aguenta mais. Jesus Cristo! Aqui, ó. Essa escadinha aqui mata. Você vai ver a outra. Nossa! Tô correndo lá, mano. Cansado, hein, pessoal? Correndo, correndo. Tô correndo. Tá aí, meu brother, aí, cara. Tamo junto. É nóis, pô. Cans! É, é, é. Então, nós tamo aqui. Dando uma descansada aqui. Não tem jeito, né, pessoal? Olha lá a grana. Olha lá. A gente vai subir ainda. Né? Vamos dar um jeito ainda, aos pouquinhos. Fazer um cruquezinho e daqui a pouco tamo lá. É nóis. Chegamos aqui em cima. Falta mais um estágio, pessoal. Tá aí o brother. Nossa! Vou mostrar pra vocês a visão que top. Pega a visão, pessoal. Nós já vai subir daqui a pouquinho também. Porque a gente quer pegar o sol, né, guerreiro? Opa! Top, né? Subimos correndo, hein? O que você achou aí do pico? Chique 10, hein, mano? Natureza, né? É puro, mano. Faz tempo, né, pessoal? Que a gente não faz um vídeo de natureza. Daqui a pouco a gente sobe ali. Tamo junto. Agora descemos, né, pessoal? Acabou tudo. Enrolando aí. Tá enrolando. Tá enrolando aí, né? Tá tentando colocar as pedrinhas lá em fileira. Difícil, né, velho? Fazer as fileirinhas das pedras, né? Olha lá, pessoal, que top. Pessoal vai montando pedrinha. Bom, vai ter mais aí pela frente. Aqui, ó. Você conseguiu montar uma lá? Montei uma e duas. A mulher colocou uma pedra em cima da outra também. E eu acho legal que não cai, velho, com o vento. Eu sempre venho daí quando eu... Então, e não cai com o vento, cara. Eles são muito... Eles são muito inteligentes, cara. Não é possível porque... Olha aí, pessoal. Vê se tem lógica. Ó. Ó. E fica, né? Esse que é engraçado, né? Eu coloquei lá umas pedras em cima da outra. Lá, já derrubei o de alguém. Não sei nem se vai dar azar. Deixei uma e... Bom, pelo menos dois nadaram eu fiz. Se não nadar, tá concluído. Não, mas tem uns caras que fazem uns bem altos, assim. Isso daí que eu acho legal, Taliano. Legal. Legal é... Os caras fazem com pedra bem grande também, né? É, então... Estão descendo. Foi uma subida longa até, né? O que você achou aí? Primeira vez que você está vindo aí? Uma caminhadinha, hein? Mas também vale... Vale a pena, né? Vale a pena, né? Aqui eu nunca subi. Naquele outro lá eu não subi. Esse é um lugar que eu nem conheço ainda, né, pessoal? Que nem pode entrar, porque acho que era o caminho dos monges antigos. Curiosidade mata, então nem vou tentar. Vai que mata a curiosidade. Né? Mas é show, né, velho? Você se encontrar com a natureza e... Sentir o ar. O ar é diferente, não é? É mais puro, né? Eu acho que também esses riozinhos, assim... Dá uma diferença, né? Assim, no... No ar, né? Não sei, acho que é natureza mesmo, né? Corifica o ar, né? É inexplicável, pessoal. Tem uma subidinha ali ainda que eu quero pegar. Já descemos. Né? Tem que subir no portal ali. Show de bola. Nossa, isso. Traduzindo o que tá escrito aqui, eu preciso de estudar mais uns 100 anos pra mim conseguir. Agora acho que não vai dar. Então a gente subiu... Lá em cima. Descemos, pessoal. Foi top, foi show. É nóis. Parada. Aí, pessoal. Vamos subir aqui agora. Ó, a bandeira brasileira e tudo mais. Show, hein? Caralho, você não viu, irmão. É, então. Nossa. Ali pode até pôr os fracos, hein, mano? Ela quase é, mesmo, hein? Cadê? Mostra esse bagaço aí. Olha. Esse daqui... É um... Diferente, hein, velho? Olha. Aqui, pessoal, tem uns bambus que pode usar, né? Pra você poder subir. Ah, mas tem outros desses aí também, ó? Tem, ó. Aqui, tem um monte. Caramba, só hariposa. Esse vestuário leva a mão. Pessoal, lembrando que... Coruja, né? Quem consegue ver, consegue. Quem não consegue, a gente fala. Corujinha. Acabamos de sair de lá. Acabou hoje o rolê, tava top. Tava top, não tava? Tava da hora, hein? Aqui é patrimônio cultural. Né? E a gente vai finalizando por aqui, pessoal. Tamo junto. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Compartilha. E esse foi o Portal do Japão. É nóis. Valeu. Valeu.